No dia 31 de janeiro de 1956, toma posse na presidência Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Ele era médico por formação e ingressou na política na década de 30, sendo prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas Gerais. Ele foi responsável pela construção de Brasília na década de 50 e seu lema era fazer 50 anos em 5 de governo.